Fala galera, hoje vamos para mais vídeo de Rally Fully, hoje vamos discutir multijogador Hoje vamos discutir o que tem a roda superior, deixa o subcrimir a roda superior e bora lá Vamos lá no divisão 2, Campos 2, Coida 2, essa coisa que é minha favorita, essa coisa é bem legal Aquela 1 também é legal, mas uma hora já pode ser meio sem graça Eu dou os caldos que eu já estou doido Olha o que eles estão fazendo, tem caldo que é uma roda de neve Olha o que eu estou fazendo galera, você é doido Rapariga, eu estou na posição 4 galera, eu estou em testes Olha o que tem calço capotando, que coisa é, que que é isso galera Mano, o que que, oh, consegui capotar 1, Riquinho, apenas capotar 1, já estou na primeira posição Caiu para o segundo Mano, o que que é isso? Que doido Os calços estão, pelo menos não estou por último Se eu ficasse por último aí já era, ia perder Se eu ficasse por último Tudo isso está bom galera Olha, olha, olha o que o caldo está fazendo Um caldo que está muito presente Eu acho que o cara, eu estou longe dos caras, mas o cara está mais longe A parte mais difícil, o lugar muito aberto Olha só, eu estou quase porque eu sou esse cara Eu não estou quase alcançando mais ninguém Só esse cara aqui porque Tá mano, esse cara vai ganhar, esse cara vai ganhar Pra que botar um jogo tão difícil Difícil Mano, agora chegou a hora desse cara Vamos alcançar Preciso se afastar Ai mano, eu acho Mano, eu vou chegar em segundo Eu acho que é em segundo Em segundo galera Estou apenas em segundo Mas esse cara aqui está muito atrás de mim Eu acho que ele vai me alcançar Chegando a gente chegar Chegando a gente chegar a dar tempo Ainda bem que esse cara não conseguiu Não conseguiu me alcançar tempo Estou bem forte Estou leve o 4 agora Mano galera Com esse carro é bem legal Mano, a roda superior É muito boa É muito boa Muito boa Vamos na terceira divisão Deixa eu substituir Vou substituir essa roda Vamos reparar essa roda agora No máximo Só isso Só é pouco galera Agora vamos com o carro Bem curto galera Porque é o carro B Tá usando seu Ó Agora Com os carros S Isso é pior Os carros S é difícil Ó galera Eles estão usando roda de boa na neve É pra usar Deve estar usada a superior Porra Que doido Tô iniciado Não Não vai pra me bater Mano Eu vou perder Eu vou contar com a minha um pouco Só um pouquinho Mano O que que é isso A galera As vezes Os carros ficam desclassificados As vezes As vezes desclassifica Tá sendo a frente dele Mas não vale Ele tá cortando caminho galera Não vale Ele tá cortando caminho Não vale Cortar caminho Mano galera Tô na sétima posição Cortar caminho também Tô nem aí Porque eu corto mais caminho Do que vocês Sapego Eles são sapego Eu vou chapar No chão Vou chapar Vou chapar Vou chapar Mano galera Eu tô atrás do cara Que tá em primeiro Um cara já fez classificada Uma já ganhou Mano galera Vou perder Vou perder Tô nem aí Quem quer aprender A perder Como assim Nem começou a iniciar Sapego Viu Agora eu vou perder Por causa dessas culpas O carro que não me esperou Só que eu vou ser E a coisa A caminha Mas Todo mundo nem me esperou Coisa feia Então um pouco Deleve o 4 Isso é muito rápido Galera Tomar a decisão Errada Mano Que que é isso Esses caras Tão me dando dúvida Então é isso pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tem um like E é isso